Shalom Brasil! E eu aqui, olha só, trazendo mais uma curiosidade de Jerusalém pra você bem legal neste dia. Eu estou na igreja de Galicanto, você está vendo ela ali atrás, mas aqui existe uma maquete da Jerusalém da época bizantina. E vejam só, esta porta que vocês estão vendo aí é a porta de Adriano e aquela rua ali a continuação é o Cardo. Esta porta romana, hoje, sobre ela, está construída a atual porta de Damasco. A porta de Damasco faz parte das muralhas de Jerusalém que foram feitas no século XVI por Solimão Magni. E ali, representada na maquete, você está vendo, olha só, e no foco, a igreja do Santo Sepulcro. A igreja do Santo Sepulcro era muito maior na época bizantina do que ela é hoje. Hoje ficou apenas a parte ali da cúpula, que contém a sepultura de Jesus, porque parte da igreja foi destruída em uma das invasões de Jerusalém. E aí está a maquete de Jerusalém da época bizantina pra você, igreja de Galicanto, Jerusalém. Olha só, nós estamos aqui em frente de uma das portas mais famosas de Jerusalém, que é a porta de Damasco, que você está vendo ali na muralha, a porta grande. Porém, o que eu quero trazer pra você? Que a porta de Damasco, ela foi construída sobre a porta romana, que está ali embaixo, que era onde ficava a plaça romana, que foi feita por Adriano. E você sabia que até os dias de hoje, o nome dela é mantido como se fosse o nome romano? Em árabe, em árabe, a porta de Damasco se chama Bab el-Lamud. Bab, em árabe, é porta, e el-Lamud, a coluna. Porque Adriano colocou uma coluna ali no meio da praça, quando ele fez a Hélia Capitolina. Mais uma curiosidade pra você, das muralhas e das portas de Jerusalém.